Olá pessoal! Hoje é véspera de ano novo! Feliz ano novo para todo mundo! Não queria deixar passar sem fazer um vídeo rapidinho desejando feliz ano novo. Estou aqui trabalhando em casa hoje, porque a empresa não para hoje, só para amanhã. Muita gente me perguntou como é que tu faz para trabalhar em casa? As pessoas simplesmente decidem trabalhar em casa? Não, gente, depende. A área de TI é uma área que, se tu não atende público direto, ou mesmo se tu atende público direto, mas tu não atende pessoalmente, muitas empresas você pode trabalhar aonde? Em qualquer lugar. Não faz diferença eu estar fisicamente lá no escritório ou não, porque tudo que eu faço é no computador e eu não preciso estar lá. Eu conecto numa VPN, um túnel direto com os servidores da empresa e é isso, eu não preciso estar lá. A mesma coisa o Patrick, ele não atende ninguém pessoalmente na empresa. Então isso não muda nem aqui nem no Brasil. No Brasil muitas empresas, muitas pessoas trabalham da mesma forma. Eles podem trabalhar onde eles quiserem, se eles vão para uma empresa ou não. Então a gente tem essa mobilidade. A minha gerente, estou falando tão rápido, sem ar, tenho que respirar. A minha gerente, ela permite isso, sabe? Às vezes ela gosta, ela incentiva as pessoas a irem para o escritório para ter contato com as outras pessoas e tal. Só que assim, em datas como essa, assim, tipo, não precisa, tu pode ficar em casa, sabe? Então é isso, não é porque aqui nos Estados Unidos pode aqui ou coisa assim. É porque o cargo, o trabalho é assim, muita gente que trabalha com TI é a mesma coisa. Só muda se tu tem que atender alguém pessoalmente mesmo na empresa. Estou fazendo almoço, estava trabalhando aqui, de novo, fazendo almoço, hoje está uma bagunça aqui. Estou fazendo almoço com aquelas receitas novamente, só que dessa vez estou fazendo aquela que dá mais trabalho. Por exemplo, estou tendo que torrar as amêndoas que provavelmente vão no prato depois e que vão em cima da carne. É uma carne assim, ó. Eu não vou fazer na frigideira ela, eu vou colocar na minha air fryer que fica melhor, dá menos sujeira e menos cheiro na casa. Está aqui a carne, ó. Tem dois bife aqui. Aí aqui está uma só, eu tive que cortar alho, abrir alho, tudo isso aqui manual que na outra é mais fácil de fazer. Aqui tem um molho à base de manteiga com alho e cheirinho verde. Opa, isso aqui está quase queimando, deixa eu tirar. E também estou assando batata. Então, eles nunca fazem batata frita, né? Sempre para acompanhar a carne e batata assada. A gente, olha só, está vazio aqui. A gente vai começar o ano com mudanças. A gente mudou, aqui ficava o escritório e tudo mais, a gente transferiu tudo isso para outro lugar da casa. E aqui vai ser um lounge, vai ser uma sala de estar aqui, porque a gente sentia muita dificuldade de quando a gente está aqui cozinhando, confraternizando com amigos e tal, não tinha lugar para as pessoas sentarem, sabe? Todo mundo ficava em pé aqui ou sentado nessas duas aqui. Daí fica estranho, a gente precisava de um lugar para isso. Então, aqui a gente vai pôr sofá, a gente vai criar um ambiente. Por enquanto está uma bagunça ainda que a gente está transferindo as coisas para o outro cômodo da casa, que era um cômodo que a gente não usava. Essa casa tem três quartos e a gente só usava dois quartos. Um dos quartos era o quarto de... que a gente chamava Project Room. O Petka não quer aparecer. Ok, mas você tem que ser... Um... O que é o nome? Ready? Não... Appearable? Presentable. Presentable. Thank you. To say Happy New Year to the followers. To the audience. Go ahead. Hi. You have to say Happy New Year, because I have to upload this today. Happy New Year! Oh, I can get you a hat. Happy New Year! Here, hat. No. Yeah! Agora tu tá aparecendo. Happy New Year! I step on Mikko's tail. Yeah, he doesn't need it anyway. Happy New Year! Happy New Year! Um uniforme. Yeah. Pois é. Aí a gente mudou pra esse Project Room. Que era um quartinho aqui que a gente só jogava as coisas, sabe? Então mudei, transferimos tudo pra cá. Colocamos as duas escrivaninhas uma de frente pra outra. E a gente se surpreendeu, porque a gente sempre tinha esse quarto como super pequeno. E depois que a gente mudou as coisas, os móveis pra cá... A gente... Nossa, esse quarto parece que cresceu! Muito estranho, sabe? Então ainda tem muito o que fazer. Tá uma bagunça total aqui, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que fazer um... Um... Sei lá. Reorganizar. Aqui é o quarto de visitas. Que tá desajeitado. Oh, meu Deus! Tá assim desde quando o... Cris dormiu aqui. Na semana passada. Ó, tem cadeira aqui que não é daqui e tal. Que a gente simplesmente jogou aqui pra poder... Mover as coisas pra cá. E daí aqui tá o nosso quarto, que também tá com bagunça ali. Eu não vou nem mostrar. Tá com... Cadeira e mesa que tava naquele quarto lá que a gente tem que reorganizar. É isso! Então... Começamos o ano com a casa maior, na verdade. Eu falei pro Beto que a casa agora ficou maior. Porque a gente tá usando um cômodo que a gente não usava. Então a gente tem um ambiente a mais agora. Bom, vou terminar de... A gente vai passar o ano novo na casa do Larry e do Fábio. E o Cris também vai pra lá. Vai ser a festa lá. Não sei se vou filmar... Não é uma festa, né? A gente só vai ficar lá junto e... Comer e essas coisas assim. Então... Feliz ano novo novamente. E que 2020 seja fantástico pra todo mundo. E... É isso. Falou! Tu quer desejar Feliz ano novo também? Hum? Hein? Quer? Cadê o Max? Ué Max! Oi Max! Entra! 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 Olha que maravilha Olha que coisa linda Feito em casa Muito prático, muito prático Assim, não pelo fato de fazer Tem que cozinhar, mas é prático Por vir tudo prontinho Hotel Butter Steak Eles chamam de Hotel Butter Porque esse negócio de manteiga Aqui em cima É uma manteiga com alho E cheiro verde Tô salivando Amêndoas torradas Em cima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho